Filha da puta! Ah, mano! E vamos embora! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah, mano! Isso aqui é ruim! Isso aqui é ruim! Isso é muito ruim! Boa, garoto! Ai! Pisa na sua cabeça! Meu Deus! Vai, ô caralho! Não, mano! Sai de perto de mim, todo mundo! Sai! Sai! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim, seu vagabundo! Não! 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 Sai fora, gostosinha! Bicho! Nada, aqui não tem nada! Ai, eu tô em cima do HAL! Na parte do HAL, né? Vamos lá! Nossa, não! Eu tô em... acima do acima! Tô no terceiro andar do HAL! Terceiro andar do HAL! O que é isso aqui? Um buraco quadriculado! Cagaço da porra! Olha que legal! Desceu! Ai, ufa! Liberou espaço! Gosto assim! Boa, garoto! Mandou bem! O que tem aqui? Parece que não está... parece que está quebrada, não está funcionando! Tá bom! Ai, prepara pra tirar! Se prepara! Que eu vou te botar! Que eu vou te botar! Não, falta uma... Uma engrenagem! Tá escrito alguma coisa ali! Que eu vou te botar! Tá, entendi! Aqui, dá pra ir? Não, não dá pra ir não! Então, beleza! É... vou ter que voltar! Vou ter que achar a engrenagem na casa do caralho! De novo, né? Parece a vida... Mano, isso aqui é o retrato da vida adulta, fi! Você não vai conseguir resolver um problema nessa vida! Porque você vai pegar uma chave na casa do caralho! O problema é uma cerca que você poderia pular, mas você não tem capacidade de pular, que nem o Leon! Bom, sei que tem alguma coisa ali em cima... Aqui... A gente vai ter que descer... Esse cara treina bastante perna, né, mano? Que é logo de dois em dois que eles descem! Se prepara! Eu vou te botar! Que eu vou te matar! Não, nem vou matar esse daqui! Morreu já, né? Ah, nem vou matar! Poupar a munição! Eu só matei esse daqui porque... Necessary, né? Mano, não faz nada isso aqui! Puta, mano, isso aqui é sacanagem! Ai, desligou meu controle! E agora? Vou derrubar você, parça! Um... Dois... Três! Quatro! Caiu, boa! Se estiver vivo ou não, foda-se! Nem vou me preocupar... Ah, morreu já! Só quatro tiros, ele morre! Ah, foda-se! Uma escada de emergência! Sim, aperta o botão! Pode apertar essa porra aí! Pelo amor! Um... Dois... Três... Tá viva ainda... Não! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito! Ah, mano, isso aqui é sacanagem, hein, mano? Oito tiros porque o filho da puta ainda morreu ainda! Que ódio, mano! Mano, mentira! Isso aqui foi mentira, tá? Isso aqui foi a maior mentira de todas! A maior mentira de todas! Um morre com quatro tiros, o outro se dá oito tiros, ele cai no show e não morreu ainda! Sim, pega a chave pequena! Diário da secretária... Ah! Ah, o quê? Albert Einstein! Oito de abril... Assidentalmente, eu empurrei uma das estátuas de pedra do segundo andar quando me apoiei nela! Jure que o cara quase arrancou a minha cabeça, gritando comigo, dizendo que nunca mais tocar na estátua de novo! Já que é tão importante assim, então talvez ele não devesse deixá-la exposta daquele jeito! Sete de abril... Fiquei sabendo que todas aquelas obras de arte da coleção do chefe são bem raros, que literalmente valem centenas de milhares de dólares! Eu não sei qual é o grande mistério, onde ele encontra aquelas coisas imundas ou de onde ele tira o tanto de dinheiro para pagar por elas? 10 de maio... Nunca fiquei tão... não fiquei surpreso ao saber, ao ver o chefe chegar hoje com outro grande quadro nas mãos! Dessa vez, era uma tela perturbadora, mostrando uma pessoa nua sendo enforcada! Eu fiquei tão chocada com a expressão no rosto do chefe ao vê-lo olhar lascivamente o quadro! Por que alguém consideraria como arte uma coisa dessas? Como uma coisa dessas está além da... Mano, cadê a vírgula? Por que alguém consideraria como arte uma coisa dessas? Está além da minha capacidade de compreensão... É, saudade de vírgula, mas tá bom... Você pegou o diário da secretária... Eu sou bem... Eu sou bem como que chama... Indiscreto, né? Eu pego umas partes e coisas dos outros aqui... Na estante de revistas, nenhum desses é útil... Vamos ver o que tem aqui... Cara, então eu vou fazer o seguinte... Isso... Então vamos combinar, né? Sim, combina... Eu acho que eu vou precisar de ser fusível... Não tem mais munição... Tá, eu acho que é isso... Tá pensando... Eu acho que eu vou deixar um sanguezinho aqui, mano... Porque eu estou com muito sangue... Ah, eu vou salvar aqui no slot... Sempre de quadro... Ai, caralho... Já tem bicho aqui, mano... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Porra, viu, mano... É muito biso... Tá estranha essa visão aqui, hein, mano... Não estou gostando dessa visão, não... O que é aquilo ali? É um quadro da pessoa lá... Que a mulher falou? Né... Sei lá... Acho que eu vou tomar um susto aqui, hein, mano... Falei? Caralho... O Itachi... O Itachi... Sai, o Itachi... O que é que eu usei? O que é que eu usei? Eu não sei, eu só apertei e foi... Um... O... Estão vindo? Tô com pouca vida, né, mano... Mas tem que eu encontro munição... Vem aqui... Mano, vocês estão vendo que eu tô pegando bastante sangue, né? Esse não é bom sinal, não, mano... sim pega pega esse sim e vamos combinar vamos combinar logo para sobrar espaço para a gente pode susto também um susto com o meu próprio passo caralho que susto porra ah não você vai comer meu cu não quero você não onde que é esse aqui é onde eu tava olha onde eu tava mas e aí que eu vou fazer com esse monte de bosta porra olha só a nossa cara pera ai formato de copas vou ter que voltar mais tarde tá só para avisar que eu vou jogar por mais uma horinha tá bom tá ouvindo os mano cantando cantando mesmo eu tinha visto aí não sei qual que jogo que era mano mas eu vi que era o grito do zumbi invertido era ele pedindo socorro na moral foi a coisa mais triste que eu já vi sai fora vai quebrar eu acho que vai quebrar que x1 do caralho e tati eu não vou cair de sogui em jutsu dessa vez não a nossa bagulho tá pegando fogo caralho nunca vi fogo nesse jogo é uma válvula de pressão está escrito pressão demais a carreira na ruptura dos tanques não sei o que que é isso aqui um plugue formato de bispo um plugue anal em formato de disco a explodir nossa era um helicóptero caralho mas não dá nem para saber de quem que é será que era dos stores ai caralho essa mina vai me estressar mano tem pra onde ir aqui não não tá que pariu já ouviu né ai caralho eu não consigo enxergar ele me pegou ele me pegou ai já tudo dói vou gastar munição não fica que se foda gastar munição um caralho vem fica eu tô em choque é bem provável que isso nem funcione mais então por que vocês põe tão detalhadinho bonitinho assim esse realismo total ah manivela sim pega pelo amor de deus você combina com esse daqui eu só vou usar meu sangue quando eu tiver em calchon de angel calchon mano às vezes parece que dá pra pegar umas partes de coisa mas não dá isso pode pegar aqui vamos usar esse daqui acho que é isso né salvar no de quatro e vamos embora meu deus meu deus meu deus ah mano isso aqui é ruim isso aqui é ruim isso é muito ruim boa garoto ai pisa na sua cabeça caralho isso não é bom meu deus vai o caralho nossa isso foi da hora hein mano gostei disso tá bom já que é perigoso é só para gastar munição né caralho era só para gastar munição caralho que pariu não mano sai de parte de bem todo mundo sai fora gostosinho e aí meu deus meu deus meu deus meu deus caralho se eu falar que eu não passei mal é mentira Eu tenho uma válvula Ganhei uma válvula Aqui, ó É RPD? É polícia, né? É, polícia de Rankle City Departamento de segurança de Rankle City Então por que você não joga fora essa porra? Bom Será que vai sair um zumbi aqui? Puta, fodeu, né? Sacola, vai! Isso Podia ser 30, né? É só pra isso Tá bosta, né? Pensando que era coisa útil É, é útil, né? Sangue é útil Não sei o que tá acontecendo com o meu controle porque ele tá desconectando o bagulho rapidamente Eu acho que não é pilha que eu acabei de trocar Não preciso de começar Tinha bicho aqui? Ai, mano, aqui é o Itachi Sai, Itachi Sai, Itachi Sai, Itachi Acho que por lá não tem pra onde ir Deixa eu pensar Eu tenho a válvula Eu tenho uma chave Deixa eu ver se não é aqui Tenho válvula, tenho chave, tenho... Mas essa parte aqui era a parte lá que eu não... Que os bichos iam comer meu cu, né? Não era? Ou não? Deixa eu até ver aqui que agora eu não vou lembrar Ah lá, CBC Ah, de copas eu não tenho copas ainda Tá, já fui no talo Mano, tem dois Tem, ó, tem duas portas, três portas Sim, umas par Ai, onde eu tô? Eu tô aqui Ei, o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma nivela Eu tenho uma chavinha Tem esses dois bagulho que eu acho que é um zóio Deixa eu ver se dá pra usar aqui embaixo alguma coisa, né? Pra não perder meu tempinho Tem que voltar tudo de novo Porque eu peguei bastante sangue Ai meu Deus Pera aí Não, era o meu mesmo que eu vou colocar Aqui era o copas lá, né? Que eu ia pra essa parte aqui, ó Mas aí vai tá fechado Porque não tem a chave Tá, fora É, mano, aqui não vai lá não Porque não vai ter nada Aqui, aqui, sobe Aqui, aqui, sobe Aqui, aqui, sobe Ah, tem aquele outro ali lá na frente, né? O que que tem lá na frente? O que é isso aqui? Ah não, filho da puta Sai de perto de mim Seu filho da puta Bosta Lixo Merda 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 Nossa, que ódio, irmão Pegou desprevenido Olha lá, todo dói de novo Que ódio Que ódio Que pariu, viu, mano Mas ficou ali, mano Ficou bem legal, né, mano? Essa ambientação do policial destruindo tudo Tô com... Tô com... Tudo fundido, cagado, destruído Cartucho? Eu não quero gastar nenhum... Aqui, ó Que eu falei, quer ver? Vou usar nos dois, olha É, vai renascer através de duas luzes Pode usar Ah Uma estátua de pedra, é... com algo estruturador Este bravo tirano renascerá através de duas luzes A estátua de uma mulher Há um buraco do tamanho de um punho Mano, esse daqui é igualzinho da... O da Jill O da Jill Quando ela... É nos cinco Legal, né? Porque eles botam uma aranha Apertei errada de novo Há As duas luzes estavam feitas, meu filho Apertei errada de novo É salvar, né? Sempre de... Quatro... Será que veio bicho? Não veio bicho não, né? Ah, pega, né? O plugue anão Porra Vai vir bicho aqui? Não Vai cair alguma coisa do céu Deixa eu fazer uma coisa Oxe Cadê? Caixa de cartucho Cadê a caixa de cartucho Cartucho, 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 cartucho Cartucho Sim Isso aí Agora combina Ah... Nada de além de pintura Não, mas eu não quero isso mesmo não Uma bagulho zoando Não, valeu Aqui tem algo? Não O meu sangue O meu sangue tá na ambele léu Por causa desse mano que tava aqui Filha da puta Tá Tá, agora tem a chave daqui? Tá Agora tem a chave daqui? Olha... Tá... Nossa, vai ser uma jetis Porra, por onde que eu... Nossa, uma jetisão, né? Qual que é mais fácil? Aqui? Não, esse aqui é uma jetis também E aqui? É... Aqui também é um rolezão Rolezão, rolezão Rolezão Aqui... Eu posso sair pra lá Travessa 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 Eu acho que vai ser trampa do mesmo jeito Tá... Acho que eu vou por cima mesmo Mas vamos por cima não Até pensei em descer, mas melhor não Ai, tá... Era aqui? Peraí Sim Mano, eu fui pro lado errando Desgraça Eu fui pro lado errando Desgraça Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Vai, vai, é pra cá que eu tenho que ir Não, não tem ele Acho que é aqui Vai, 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 vai... Eu entrei aqui? É aqui então Se não for lá é aqui Sanguizão, sanguizão, sanguizão Sanguizão Nossa, meu pai, quanta coisa Eu tenho que, pera aí Eu acho que esses plugzinhos Não, né meu filho, aí também você me fode Eu acho que esses plugzinhos Eu vou demorar pra usar Então Não, você, pera aí Isso, você Vou jogar aqui Precisa de um sangue, só Agora sim, pronto Pronto Agora Pode usar Muito bom Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo Bora Tenho mais 15 min Ou 15 min não, caralho Mais 45 min Ai, caralho Porra, eu tinha esquecido de você Dois Três Quatro Sai fora Eu não vou ficar matando ninguém não Pode levantar aí O Tchongo Ah, apesar que, né Oh, aqui vale mais a pena Você não acha, não? Nossa, aqui vale bem mais a pena Sabe por quê? Porque lá tem um chupacundo, hein Fudendo Sim, pode descer Desce, meu amor Desce O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá Mas o meu amigo aqui Ele não vai liberar aqui pra mim Filho da puta Mano, que arrombado, mano Que arrombadão, na moral Olha, embaixo E em cima É a mesma fita E aí, mano? Tá, vai Foda-se Vambora, vai Ele deve estar morrido já, né, mano? O cara deve estar mortinho Tá morto Mortinho É agora, fi Agora a gente chora Lá pro final, né Que eu tenho que ir, né É Lá pro finalzão Bora Sai, ô chupacu Sai, 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 sai Os caras vão chupar meu cu Sai fora, tá? Não quero que vocês fiquem me pegando assim Me pague um suco antes, tá? Aqui era... O quê? Ah, é lá pro finalzão mesmo, mano Ah, eles vão me pegar Eles vão me pegar de jeito aqui, ó Quer ver? Não me pega Não me pega Não me pega Finalmente Isso Puta, que pariu O que que eu falo? O que que eu falo pra vocês? Olha, não pega o bagulho aqui Que ódio Que ódio Que ódio Tá, porra, mano A fechadura está quebrada Não pode ser aberta Como não pode ser aberta? E aqui, todas estão quebradas Opa Opa Pode abrir no resto, fi Não é só isso Tá ouvindo? Falei Morre não, cara? Acho que ele já foi, já Tem mais? Tem mais? Filha da puta Ah, mano Mentira! Me solta, seu bosta Ah, mentira! Mentira! Só aí depois de mim Filha da puta Morreu, né? O que que é isso? O que que é isso? Ah, ah Pega, né? Fazer o que? O cara é munição Munição Sangue Eu quero muita munição Tem mais munição, não? 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 Mano, é só isso que eu tinha que pegar? Nossa, que ódio Tem mais nada aqui Não, não tem mais nada Certeza que não tem mais nada Não pode ser verdade isso Mano, é só isso, não Não O linho é que ele é moreno E no negócio da vida real ele é loiro Dá pra entender? Não Não, não dá Ela está aqui O que? Por que tem esse negócio aqui que eu não peguei? Onde eu estou? Mano Mano O cara que tinha Eu vou ter que matar ele Ô, irmão Falei que eu ia voltar Falei que ele era zumbi Que ódio, porra Desculpa, irmão Mas eu vou ter que te matar Nossa, ele se transformou muito rápido Ai, ai, ai Sabia, mano Estava na hora de você virar zumbi Caralho Você tinha uma arma, né? Cadê essa arma? E aí, mano? Foda-se, eu não vou ter que usar É isso Não, antes de pegar eu quero ver se não tem mais alguma coisa aqui Se não tem arma, alguma coisa aqui Não tem nada, né, parça Tá tipo munição? Não, não tem nada Não, tem que ter alguma munição aqui O que é que tem? Tem que ter? É sangue que tem ali? Parece um galão de sangue, porra Não, peraí Olha, na minha festinha De boas-vindas Ah lá, o que eu falei, porra? Tem que pensar, às vezes, né? Agora sim Porra, agora sim Agora sim Então, agora eu vou pegar lá Pronto Pega Muito bom Muito bom Engraçado Sabe que ele virou zumbi na hora? Achei uma engraçadinha Tem alguma coisa aqui Alguma coisa aqui Alguma coisa aqui E agora eu vou pra onde? Eu sei que tudo fica Mal É aqui que eu tenho que ir, né? Opa Opa Sobe Deixa eu ver É isso mesmo, mano Vou ter que E aí, qual que eu vou primeiro? Vou naquele rosinha primeiro Mas já que eu tô com munição Item Pronto Já que eu tô com munição, né? Vambora aqui Era lá no final, né? Isso Lá no final Lá na esquerda É a esquerda Ele corre Não é muito engraçadinho Tô bem engomadinho Ai Aqui os bichos me pegam, né? É aqui? É aqui mesmo? Isso Pode jogar fora Taca longe Taca bem longe Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá ouvindo alguma coisa? Olha Onde eu tava Ó Puta Outro pluguinha não Tá Eu não vou conseguir pegar mais nada Porra, caralho Nossa, peraí Nossa senhora Desgraça Porra, puta que pariu Nossa Tá maluco? Morreu? Nossa, meu Deus Que susto Ai, que susto O que é isso aqui? Nossa, mano Se eu falar que eu não passei mal É mentira Que ódio, mano Que ódio Eu peguei só a chave vermelha, né? Não, mano Será que tem alguma coisa aqui? Tipo, sei lá, mano Uma sala segura Eu preciso de uma sala segura Uma safe room Cadê uma safe room? Não é desse lado É do lado Do lado dos periquitos Mano, é sério que eu vou ter que passar Pelos periquitos de novo? Era aqui? Não era aqui, né? Porque é o verde Tá Formato de paus Paus e pedras, Cris Paus e pedras Por favor, seja a paz Por favor, seja a paz Por favor, seja a paz Já tomei susto Já desgraça Eu tenho que matar o periquito mesmo, né, mano? Não é o... Chupa cor Não queria, mas eu vou ter Onde que tava... Ah, eu vou aqui logo Já tô fudido, mano É ir salvar, né, mano? Pelo amor de Deus Já tomou a cota assim, salvar Sempre de quatro Ah, saco Ah, nem vou ali Já vou direto No que eu tenho que ir Ah, vai ficar aí, minha filha Sozinha Qual que era, né, mano? É aqui, mano Nessa parte aqui É aqui, né? Isso Descarta Joga fora Joga fora no lixo Joga fora no lixo Hum Mano, isso não é boa coisa Isso não é... Sinal de boa coisa Nem fudendo Ai, saca Vamos lá Se tomar susto Lá vem Lá vem Lá vem Ah, eu vou ter que ir lá Pegar o bagulho de novo O que tem aqui? Pega Boa Nada Eu queria uma safe room, tá ligado? Só isso Ai, de novo Vou ter que pegar o negócio Não vou descer essa escadinha não, mano Aqui tá falando pra pegar fio Olha lá Interruptor Vou fechar as janelas Não pode ser ativada Porque os fios foram cortados Vai, vai ter que ir lá O bicho vai vir comer meu cu agora Agora Não Não Pera aí Segue E agora? E agora? Eu vou voltar tudo Volta tudo Volta tudo Volta tudo Volta tudo Volta, 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 volta Volta, 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 volta Era aqui, né? Acho que era aqui. Lá vamos nós, tem que achar o bagulho. É aqui? Acho que era aqui. É. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Mano, pega esse sanguezinho e vamos usar já. Quebrou, né? Já o... Chega, né? Já me deu um susto já, né? Pode usar. Boa. Pode pegar esse aqui também. Boa. Acho que é isso, né? Bora. Agora a gente vai colocar o fio lá pra fechar as janelas, que os caras falaram. Era aqui, volta toda. Tão bom te ver saudável, Leon. Correndo, lindo e belo. Lindo e belo. Olha que saudável. Vai, Leon! Era aqui? Não era aqui. Lembrei. Agora vamos lá. Mete marcha. Corre. Corre. Ó, um zumbizal lá. Volta pra cá. É aqui? É aqui. Então, falou pra eu pegar munição de escopeta. Aí apareceu aqui, ó. Esses dois sanguezinhos aqui. E falou pra eu fechar as janelas. Por quê? Não já sabe, né? Duvido que vai dar certo isso. Pra quê? Pra quê agora? Tá. Eu vou precisar aqui. Foda-se, bora. Ró, ró, ró. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo, né? Onde eu tô? Meu pai, que lugar é esse? Que lugar é esse, irmão? Ai, cachorro, não. Luísa, meu! Luísa, meu! Meu! Não! Luísa, meu! Tem mais, tem mais, tem mais, tá? Tem mais, tá? Cadê? Tô ouvindo você, tô ouvindo você. Não, tem dois, tem dois, tem dois. Sai, 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 tem dois. Ai, já tô sangrando, já tô sangrando. Vou morrer, eu vou morrer. Filha da puta, logo dois, mano. Ah, não. Olha meu estando. Tá todo dói. Tá todo dói. Ande como se tivesse uma arma incomodando a sua cintura. Cadê? Ah, mas não morri. 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 Desce, meu filho, desce, pelo amor de Deus. Nossa, que barulho é esse, meu irmão? Ah, ah, ah. Eu tô morrendo. Ah, ah. Pronto. Acho que é isso, né? Mano, foda que esse cachorro é muito bom, mano. Esse cachorro me arregaça. E aí? Pequeno para o adulto passar. Ixi, vou ter que botar uma criança aí? É foda, hein, mano? Sim, né? Nossa, agora eu tô foda. Agora foda. Foda, 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 foda. Sai, exa. Filha da puta. Tá me tirando, porra. Bom, pelo menos morreram nessa porra, né? Pega. Pega aí, menino. Pode pegar. Isso aí. Vambora. Achei uma safe room. Pra quê? Vem. Olha que indica que eu tinha que usar esse daqui. Tem mais? Não, né? Morreram tudo, né? Seus bosta. Nossa, corri tanto, meu Deus do céu. O que que tem aqui? Ai, acho que vai ter mais. Ah, não, foi de onde eu vim. O que serve isso aqui? Serve de nada, né? Vai, bora, bora, bora. E aqui tem mais? Acho que vai ter mais aqui, hein? Vai. Vai ter mais aqui. Vai ter mais aqui. Não, pior que não. Ah. Ah. O que é aquele bagulho verde ali? Azul, verde, sei lá. Ah, é onde eu tenho que passar com uma criança. Apenas. Tem mais aqui. Não tem bicho, né? É. Não, não ouvi nada. Se eu ouvi alguma coisa, não, né? Nossa, uma garagem. Nossa, cheia de carrinhos Lá aí, caralho Meu... Ah, dá Uma mais gostosa, mais deliciosa Mais amada Nossa Só crush Aida Wong E o que você está fazendo aqui? Estou procurando um homem chamado Ben Ele é daqueles repórteres Procurando um furo Procurando um furo Ouvi dizer que ele estava preso nas celas Mas tem esse caminhão parado, bloqueando a entrada Então estou procurando outra forma de entrar Ah Se trabalharmos juntos Poderíamos mover essa coisa Poderia dar uma mão? Não Te dou meu corpo todo Meu corpo todo pra você Você escolhe Não é uma mão, não Te dou tudo E aí Fala comigo agora, gostosa Opa, desculpa Ih, vai me seguir agora É, tá chonada É Para de me seguir Tá louca Eu já falei para a hora de me seguir Porra O que é isso? Tá querendo me dar, não tá sabendo pedir? É? Ixi O que você gosta de caminhão atos? Sai 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 Eu tenho medo de uma mulher Sai Eu não sei o que eu faço agora Eu não sei o que eu faço agora Ei Ei Amor Amor Ué Sumiu Vamos aqui primeiro Não tem que fazer nada Cachorro? Mano Isso não é bom sinal A tampa está A tampa está fortemente fechada Acredito que seja melhor uma ferramenta Mano, é muito cachorro É muito cachorro Ele vai abrir Ah, pega, né? Ah, não Filha da puta É só pegar o bagulho, né? Ativa, né? Ai, acabou a bala Acabou a bala Acabou a bala Acabou, ufa Até a... O que tem aqui? Nada, nada 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 É só pra acabar com a munição, mano Tá Luiz Amel não vai gostar de mim nessa não, mano Luiz Amel vai ficar brava comigo Amel não vai gostar de mim nessa não, mano Aplausos Nossa, legal. Tem bastante coisa aqui, que é a hora. Eu sei que tudo fica bem. Tá, peraí, então vamos lá. Ixi, mano. Se eu tô pegando tudo isso de sangue, alguma coisa coisa boa não é, mano? Nossa, coisa boa não é. Vai dar ruim isso aqui. Mano, vieram te procurar aí, mas... Deixa eu adivinhar. Você deve ser o bem, certo? Levanta agora! Eita porra! O que você quer? Eu estou tentando dormir. Meu filho, tá acabando o mundo. É esse o cara? Ben? Você disse aos oficiais da cidade que sabia algo sobre o que está acontecendo. Eita! O que disse a eles? O que você falou, mano? O que você falou? Que diabos são vocês? Oxe, te interessa? Eu estou tentando encontrar meu namorado. Ele se chama John John. Ah, você namora? Ele estava trabalhando para uma filial da Umbrella em Chicago. Mas de repente desapareceu cerca de seis meses atrás. Seis meses? Ele estava aqui nessa cidade. Qual é o seu namorado, cara? Mas mesmo se soubesse, por que ia botar tudo pra você? Oxe, porque senão nós ia te matar aqui agora. Ok. Eu não tenho nenhum problema em deixar você aqui. Eu só preciso saber aonde que está as chaves nessa cela. Tem aqui mesmo, oficial. Hã? Mas eu não pretendo deixar essa cela. Esses zumbis não são os únicos que vagam por aí. Não? Como assim? Como assim? Irmão, abre. Abre essa porra, irmão. Abre essa porra, pelo amor de Deus. Abre, deixa eu me entregar com você. Me deixa entrar com você. Me deixa entrar com você. Pelo amor de Deus. Não. Vou ficar aqui. Exato. Eu sou o único policial vivo nessa cidade. Como? Olha, se você quiser viver, você vai ter que vir comigo. Mas, você sabe como sair dessa cidade? Tem um canil na parte de trás do edifício. Dentro do canil tem uma tampa de esgoto. É, eu já fui lá. Você chegará na entrada de esgoto, mas não será tão fácil. Não, já comecei. Já matei os bichos lá. Ok. Eu vou. Não vai não, minha filha. Oxe, eu vou também. Onde eu tô? Hum. É, são duas... Nossa, mano. Que vontade de arrombar essa porta aqui. É, imaginei que fosse um pé de cabra mesmo necessário. Tá, não tem nada aqui. Acho que pra mim, eu me trancava aqui também e ficava aqui de boas. É, eu vou morrer de fome, né? Bom, aqui... Ok... Piriri... Parará. Ok? Não? Alguei, 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 alguei. Os cachorros, cachorrão. Vamos lá. Ela falou que eu vou. Ela foi como, minha filha, sendo que ela precisou de mim? Como que ela foi? Essa é a minha maior visão. Aonde é como ela ir? Ela tá precisando de mim? Você foi como, amor? Fala pra mim como que você foi. Me responde. Desce, né? Fazer o quê? Ah, salvar. Centro de quatro. Ah, não, mano. Ah, mano. Aranha. Sai, sai, sai. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, seu vagabundo. Não, não. Não. Isso, ufa. Nossa, meu Deus do céu. Consegui. Estou novinhado. Ai, que susto. Pensei que eu... Vai sair alguma coisa dali. Alguma coisa dali sai. Storage? Tá fechado. Quer ver? Nada aberta. É aqui que eu consigo pegar várias munições? Se for, fodeu. Não. Só consigo pegar a vidinha. Mas tá bom. Já ajuda bastante. Nada, 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 nada. É isso. Pode combinar. Não, de quatro sempre, né? Ó, nove minutinhos aí, tá? Pra encerrar. Nove minutinhos. O que é isso aqui que eu tô? Ah, só falta falar. Precisa de válvula. Se precisar, eu vou ficar puta. Ainda bem que tá perto ali o bagulho. Nada, nada aqui, nada aqui. Nada aqui. Está fortemente trancado. O painel da direita parece estar aberto. Plugues? Insira o plugue rei e plugue torre. Plugue... Puta, tem que inserir os plugues lá. Agora esse é o momento. Vou lá pegar. Vou lá pegar. Esse é o momento dos plugues anais. Ô! Aida Wong? Onde você vai, vai acabar de um? Pergunta, minha, presente. Me chamo Leon. Estou no serviço do RPD. Minha filha, ela não namora, tá? Não ter saída. Acho que tem. Olha pra cima, porra. Acha que podemos chegar ali através daquele buraco? Tem um impulso. Eu virei verificar. Vai ajudar, né? Vai lá, Nenê. Vai lá, Gostazona. Queria abrir a partinha pra mim, né? Vou lá, Nenê. Obrigado.